Pessoal, como eu prometi que ia mostrar o antes e depois do boi que eu comprei Vocês observam a foto aí, esse boi foi comprado dia 30 do mês 7 Foi comprado dia 30 do mês 7, aí tá as fotos do jeito que tava aí Hoje tá com 59 dias, hoje é dia 19 do 9 Então fazendo as contas, dá 59 dias Ele só tá solto no pasto, pessoal, eu comprei uma vacina, dei uma vacina mesmo no dia que comprei E soltei no pasto A ração, ele não tá comendo a ração não, ele tá comendo A ração que eu tô dando aí, ele é um punhadinho de xerém Comprei 5kg de xerém e 5kg de algodão É o que ele comeu até agora, eu boto só um punhadinho em cima de um costo de capim de corte Corta o capim, coloca, coloca o xerém em cima Um punhadinho de xerém e um punhadinho de algodão É a parte que ele tá comendo Olha aí o resultado aí, em 49 dias aí Praticamente tá gordo já Só que eu não pretendo vender agora ainda não Pretendo vender só lá em janeiro, mas não sei se compensa manter desse jeito aí Se vai subir mais alguma coisa ou se já chegou o que tinha de chegar Mas tá gordinho já, tá gordo, gordo Então fica ao critério de vocês aí O que vocês acham aí, dê seu comentário Chuta aí quantas arrobas tinha quando eu comprei e quantas tem agora Vai ver Não é muito bom de ver não, mas de saber não, olhando por o celular Mas dá pra gente ter mais ou menos uma noção assim, né Pessoal, tendo pasta, compensa comprar bicho grande, viu Não compensa comprar bicho pequeno não O bicho grande, aí a prova aí, ó 50 dias pode dizer o bicho chegou, tinha de chegar Mas dá pra gente ter mais ou menos